Em busca do corpo perfeito, as academias estão cada vez mais lotadas. E outro fator que chama a atenção é a idade dos frequentadores desses lugares, cada vez mais jovens. Mas será que esse tipo de atividade é permitida quando se é tão jovem? Tem que ter um certo cuidado. É importante que o professor esteja capacitado para orientar bem os adolescentes que estão em fase de crescimento, mas é completamente apropriado para eles. É importante também que os pais estejam presentes na hora da matrícula, para que também conheçam a academia e os professores que vão orientá-los. Dentro de um limite, o segredo é ter cuidado com a quantidade de peso utilizada nos exercícios. Nosso papel está aí, né? Fazer com que eles tenham consciência que tudo é gradativo, que o treinamento é gradativo. Então, assim, a alimentação, a suplementação com acompanhamento nutricional vai ser muito mais adequado. E a gente orientar para que eles ponham cargas que sejam adequadas para o exercício dele. Fernanda tem só 12 anos, mas já frequenta a academia há vários meses. Já está sentindo resultado, assim, de melhorar o seu condicionamento? Sim, muito. Valeu a pena? Valeu, muito. Ela adora o ambiente, segue as orientações da professora e mais. A mãe apoia e acompanha a filha todos os dias. Música